O canal, tudo bem? Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e pessoal, eu tô aqui na minha bicicleta aqui agora gente, nós vamos ali na feira pra tá mostrando um pouquinho da feira da nossa cidade aí pra vocês e daqui a pouquinho eu tô chegando lá, vou tá mostrando um pouquinho pra vocês e pra vocês tá conhecendo um pouco da feira da nossa cidade aí, vocês desculpem aí porque eu tô um pouco gripado né, aí a voz sai um pouco ruim, mas é isso aí pessoal, vamos descer lá e vamos mostrar um pouquinho da da feira aqui da nossa cidade pra vocês viu gente, aí eu queria pedir aí a cada um de vocês aí pessoal que nós estamos inscritos no canal, que vocês possam tá se inscrevendo aí no canal da gente aí pessoal e deixa o like aí pra nós né, e compartilha aí pra que outras pessoas possam tá vendo aí o conteúdo da gente também, pra que o canal da gente possa tá melhorando né gente, pra que nós possamos tá levando os conteúdos melhores aí pra vocês tá bom, aí vamos lá pessoal, vamos lá na feira lá pra tá mostrando pra vocês um pouco da feira aí da nossa cidade viu, aí pessoal eu queria mandar um abraço aí pra todos os nossos inscritos aí gente do canal aí que tá acompanhando a gente, dando a força pra gente aí né, queria mandar um abraço pra cada um de vocês aí depois de mais uma vez aí vocês que estão vendo o vídeo da gente que ainda não são inscritos no canal vocês possam tá se inscrevendo pessoal, aí vocês deixam o like aí pra gente no canal também aí se puder tá compartilhando né gente, pra que outras pessoas possam tá vendo o conteúdo da gente aí pessoal eu tô tô indo de bicicleta porque da feira onde eu moro é um pouco longe né aí eu tô tô indo lá só pra tá mostrando pra vocês um pouquinho da da feira aqui da nossa cidade né aí eu queria pedir pra vocês tá deixando um comentário de vocês aí também pessoal de onde é que cês tá vendo o vídeo da gente, o que que cês tão achando do do vídeo da gente aí pessoal o que que pode tá que a gente pode tá fazendo né, pra pra tá melhorando pra que a gente possa tá levando uns conteúdos melhores aí pra vocês, tá pessoal em nome de Jesus vai dar certo viu daqui a pouco nós estamos chegando lá pessoal tá mostrando um pouquinho da nossa feira pra vocês viu aí pessoal aí pessoal tamo quase chegando já né tá a feira ali na frente lá, na frente até lá aí galera, nós estamos mostrando a feira nossa aí pra vocês queria mandar um abraço aí pro pessoal do P.O.I. pessoal tá mandando uma mensagem de incentivo aí pra nós aí ó queria mandar um abraço aí pra vocês aí nossos amigos do P.O.I. e pra todos os nossos inscritos aí que tá acompanhando a gente viu pessoal mandar um abraço pra cada um de vocês olha aí ó olha aí pessoal, estamos chegando olha aí pessoal aí, saindo da feira já olha aí ó olha aí olha aí tá vendo aí na frente ali pessoal olha aí olha aí eu vou estar mostrando um pouco da feira aí pra vocês viu gente olha aí aí pessoal chegamos aí na nossa feira tem um bocado de gente tá gente deixa eu ver ó essa feira nossa aqui pessoal quatro horas da manhã já e até muita gente aqui pessoal olha aí olha aí aqui vocês vendem tudo quanto é coisa aqui pessoal nossa feira aqui ó olha aí pessoal rapaz já vendendo ela viram uns cachinhos de som roupa tudo quanto é coisa aqui vocês acham que é nossa feira pessoal Tá mostrando ali por dentro um pouco Pra você estar vendo Um pouquinho aqui da Da nossa fila, pessoal Aí, gente Tá aqui Pra televisão Pra velha, tudo por crianças aqui também De meio Tudo quanto é coisa que vocês encontram aqui nessa fila Aí tem desenfriado aqui também A roupa Bicicleta Essa é a A feira nossa aqui de De nossa cidade, pessoal Olha, tudo quanto é peça de Pra celular, pra som Tudo quanto é coisa aí Vocês acham aqui na nossa fila, olha o tanto que ela é Ela vai lá Olha, pessoal Ela vem de roupa A mulher gritando Olha, o abacate É, pessoal que vem, tudo quanto é coisa Vende aqui nessa Nessa feirinha aqui Roupas 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 novas, roupa usada De qualquer coisa aqui Vende aqui, olha Calçados 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 Pesados aqui Eu não permito o direito de imagem Não permito o direito de imagem E aí, gente, tranquilo? Beleza É o rapaz brincando aqui Pois é, pessoal Brincadeira, irmão Pode Pois é, gente Aqui é a parte do pessoal que Que vende celular, né Tudo quanto é tipo de celular aqui Acha aqui nesse lugar aqui também, né O rapaz ali Tava brincando, viu, gente Não era coisa séria não, tá Olha, gente Tudo quanto é Peça de computador De celular De chapinha de cabelo Depilador de orelha De nariz Olha, tudo quanto é coisa Até É muita coisa, né, gente Que vende aqui Acho que é algum produto De panela Tudo quanto é coisa, hein, gente Olha Essa aqui Nossa filha Essa é um pouquinho Da filha aqui Da nossa cidade Eu tô mostrando pra vocês Aí vocês deixam no comentário aí, pessoal O que vocês estão achando, hein Da Da feira, hein Da nossa cidade Aí eu vou tá Vou ali pra frente ali Pra mostrar outras As coisas Essa aqui As partes que vende Essas coisas Enrola Com boneca Taxa Com a maneira que ele tá Certo lá Som Carta de som Celular Aí tem as partes ali Na frente ali Que vende Tudo quanto é coisa Usada Você acha Que também Pá Inchada Aqui Vocês acham De tudo Aí eu vou mostrar A parte ali Pra vocês Que vende Fruta Verdura É Vende animais Vivo Também Porco Galinha Tudo quanto é coisa Vende ali na frente Ali Aqui ó Aqui ó Aqui ó A parte que vende Acessório de bicicleta Fala João Lino A parte bicicleta ali ó Os águas Aqui ó Tem tudo que você tem Aqui ó Aqui ó Valeu Opa Aí tudo quanto é coisa Que vocês acham Nessa feira aqui Pessoal Aí lá Essa aqui é a feira aberta Né pessoal Ali na frente ali Tem Tem a outra feira Né Que é a feira Essa aqui é a feira Como se diz É ao ar livre Né Aí tem a outra ali Que é a feira coberta Que fala Olha aí gente Olha aí pessoal Ali na frente ali pessoal Já é a parte das É como eu falei Que vende as As frutas Verduras É nessa parte aqui Da frente aqui já pessoal Aí essa aí Já é a parte que Já vende A questão de alimento Né Vai ter um pula-pula Ali pra criança Um pulando lá Aí essa aqui Já é a parte Que já começa a vender As frutas Verduras Doce Teijo As frutas Ali ó Olha o pessoal descascando O milho ali pra vender Muito milho Obrigado Olha aí pessoal Olha aí alho Feijão Feijão Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Aqui ó Os frangos pessoal Tem frango tratado já Bem tratadinho Olha aí Limpinho Tem isso aqui pessoal Não sei se vocês conhecem Esse aqui é feijão Andu Ó Verdinho já Ainda bem A parte do tempero Como eu falei pra vocês O povo já Desde quatro horas da manhã Já estão aqui Pra tá pegando Escolhendo as coisas melhor Né pessoal Tudo bom chefe Um alô aí pessoal do YouTube Valeu YouTube Vamos juntos Aqui é a feira Planaltina Goiás É isso aí pessoal Vamos juntos Vendo abacate, mandioca, próprio Filho, peado e peixe É isso aí Olha aí Tudo que você precisar pessoal Vocês acham aqui ó Abacate, milho verde Mandioca Mandioca, trafiola Leite É isso aí meu amigo Obrigado Um abraço É isso aí galera E o povo Como vocês estão vendo É um povo bem educado Né pessoal Um povo bem Bem bacana É barato meu patrão É barato É barato É isso aí galera É a melhor da feira É a barraca da promoção É o breakfraud Cinco reais Olha aí pessoal É a barraca dos mosquitas É isso aí Barraca do Renan Olha aí pessoal O povo animado né O povo da nossa cidade Olha aí a garoba Tem um pessoal que chama a garoba né Tem que falar garoba Opa É a manga pessoal Olha os baldinhos de laranja Rapaz animado Rapaz animado Vendendo melancia É isso aí pessoal Essa aqui é a feira da nossa cidade né Aí do outro lado ali pessoal I do outro lado ali Eu deixo Porque sat ter A gente vê Que está Por que? Obrigado.